As Mesas Girantes e o Espiritismo Zeus Vantuiu Capítulo 6 Giram as mesas por toda a França em maio de 1853 O maior acontecimento do século no dizer do padre Ventura de Raulica Impressões de sábios magnetistas Antiguidade do fenômeno, a Marquesa de Boici Aqueles fatos que atrás alinhamos, pouco tempo depois, jaziam esquecidos Mas nova série de fenômenos, em grau muito maior e de mais dilatada repercussão Vinha de inundar subitamente toda a França Constituindo, malgrado suas aparências de puerilidade O maior acontecimento do século Segundo a expressão do reverendíssimo padre Ventura de Raulica O mais ilustre representante da teologia e da filosofia católica no século XIX Abre parênteses J.E. de Mirvili Fecha parênteses Nos primeiros dias de maio, o ex-poderoso império de Bonaparte assistia, sob exclamações de espanto e assombro, a rotação de mesas de pé de galo, de mesas pesadas, de chapéus, de pratos, de bacias, de cestas, enfim, de tudo quanto estivesse ao alcance e servisse ao objetivo em vista Jamais simultaneidade foi mais completa Jamais telegrafia elétrica funcionou mais rapidamente Anotava em 1853 o marquês de Mirvili Que chegava a perguntar a si mesmo Se a explosão não ocorrera Naquela parte da Europa Num mesmo dia, para não dizer Na mesma hora Para o povo Os fenômenos constituíram A princípio Apenas um simples divertimento a mais Ao qual se entregava Em todos os lugares Entre grandes gargalhadas Os que não se saiam bem Nas experiências E eram em maior número Acusavam de trapaça Aqueles que obtinham êxito E estes, por sua vez Taxavam de incrédulos E falsos os primeiros Elas giram Elas não giram Tal era, segundo Luiz Figuier O ponto em torno do qual o vulgo agitava a questão das mesas País das antíteses Ora extremo em sua credulidade Ora insensato em seu ceticismo E sempre demasiadamente superficial em assuntos sérios Humorística e fútil Tal era, na descrição de Figuier A França Do meado do século XIX Apesar do seu reconhecido gênio criador E eminentemente renovador Ali, enquanto as mesas girantes faziam moda nos salões Da alta sociedade parisiense Constituindo exótica maneira de matar o tempo Os homens de ciência Enfatuados de seu saber Fechavam os olhos Abstendo-se do menor comentário a respeito Escudando-se no prudente e acomodatício silêncio de Conhart Após os primeiros momentos de espanto quase geral Todos os espíritos estudiosos se voltaram para a ciência Acadêmica E para o magnetismo Os porta-vozes daquela Como já anotamos Fizeram-se moucos E de suas cadeiras proclamaram Que não se dignariam ocupar-se com o fenômeno Os magnetistas prontamente compararam os fenômenos magnéticos Com os novos surgidos havia pouco tempo Mostrando a íntima relação entre as duas espécies No princípio Pareciam ter alguma razão Por falta de mais aprofundada observação E com isto O magnetismo se reabilitou Aos olhos de todos Readquirindo aquele vigor Que lento, lento Desfalecia O doutor A. Mayer Ilustre magnetista francês Escrevia entusiasmado Na prece Medicale Abre aspas É acaso uma força nova Que vem de ser revelada? Quanto a mim Creio que se trata De uma manifestação particular Da eletricidade vital Já há muito tempo estudada Sob o nome de Magnetismo animal Ninguém saberia prever As aplicações De que é Suscetível Esta descoberta É todo mundo A explorar E talvez Seja a chave De uma ciência nova Que nos Desvelará Os mistérios Até o presente Impenetráveis Da psicologia Saudemos Pois Com regozijo Essa era De regeneração Que se anuncia E cuja missão Será purificar A humanidade Das doutrinas materialistas Que a desviam Do seu rumo Sigamos Sem nos deixarmos Desanimar Ante os obstáculos Esse sulco Que a casualidade Nos mostrou Quem sabe Se no fim dele Não haverá algo Com que ilustrar Toda uma geração Fecha aspas Outro sábio magnetista O famoso Barão Dupoté Que só mais tarde Se converteu As ideias Espiritistas Assim se expressava Em seu Jornal Do Magnetisme De 10 de maio De 1853 Abre aspas A descoberta De Mesmer Transpôs O círculo Traçado Em torno Dela Pelos Popílios De nossas Academias Ela entrou No domínio Da grande Imprensa Com os novos Fenômenos Que corroborando-a Lhe dão Sanção Universal O jornal Do magnetismo Encontra-se Transbordante Pode-se Dizer Com plena Certeza Que o que Hoje se manifesta É um grande Acontecimento É um século Que se inicia Como jamais Houve igual A luz Vai brilhar Nas trevas E as trevas Compreenderão Fecha Aspas Somente Os espíritos Elevados Sentiam A importância Da hora Que se Atravessava Somente Estes Vislumbravam A alvorada De novos E radiosos Dias Para o coração Humano Aflito E desorientado A grande Maioria Não interessava Sequer A causa Dos fenômenos Quanto mais O objetivo Deles O que se fazia Era discutir A três Por dois Sobre o assunto Negava-se Afirmava-se Ria-se E os mais Exaltados Chegavam a Encolerizar-se A imprensa De quando Em quando Estampava Anedotas E charges Sobre as mesas Tal como O fez Por exemplo Mais tarde O jornal Parisiense Les Illustrations De julho De 1854 Imagens Adiante Nesta obra A singular Novidade Que de fato Já era Conhecida Desde a Antiguidade Mencionada Por Tertuliano No capítulo 23 De sua Apologeticum Abre parênteses Nota Também Amianus Marcelinos Na obra Rerum Gestaram Fala do uso De uma mesinha Que A maneira Da trípode De Delfos Se punha Em movimento Por terem Usado Esse processo E do pêndulo Na adivinhação Do que Sucederia A valente No império Do oriente Dois filósofos Teurgos Gregos Foram julgados Pelas autoridades Se Devesme Histoire Do espiritualisme Experimental Fecha Parênteses Tornou-se Segundo as palavras Do ilustre Escritor Espírita Doutor Antônio J. Freire O complemento Obrigatório Das partidas De Voltarete E dos Chás Das reuniões Mundanas A marquesa De Boice A célebre Escondessa Teresa Gussioli Que desempenhou Relevante papel No último período Da vida De Lorde Byron Era Em 1853 Uma das Mulheres Mais entusiastas Pelas Mesas Girantes Ela Ela Chegava A ponto De enviar Cartões De convite Aos Seus Amigos E Admiradores E Muitos Foram Os Céticos Que Se Curvaram Ante A Realidade Dos Fenômenos Aos